E o volume de saques? Pergunta para eles aí, esse um milhão foi no último ano, esse empréstimo é só lá atrás. E esse volume de saques, presidente, um a cada dois dias, isso chama a atenção? São indícios que a justiça vai somar a outros possíveis indícios, né? Para chegar à conclusão, seria culpado ou não, ele vai ser julgado, com toda certeza. Presidente, só uma questão. Só um minutinho, gente, por que esse depósito foi feito na conta da sua esposa, não na sua? E por que havia outras movimentações nessa conta do ex-assessor? Na conta do peró, eu não tenho nada a falar, eu não conheço a conta dele. Foi na minha esposa, foi na minha, só não foi na minha conta, só prestando... Só um minuto, só um minuto! Só um minuto, vou embora primeiro! Ai, meu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tchau, tchau.